Ele foi preso depois de acusado de matar a criança. Ele namorava com a mãe desse menino, a Monique Medeiros. O Henry Borel, é o nome da criança, tinha apenas quatro anos de idade. Esse mau elemento, doutor Jairinho, já estava no seu quinto mandato como vereador. Já está. Ontem a Câmara Municipal suspendeu os seus vencimentos como vereador. O partido que ele pertence, que é o Solidariedade, também estava expulsando-o dos seus quadros. Mas ele continua na Câmara Municipal do Rio de Janeiro como membro da Comissão de Constituição e Justiça. E continua vereador, muito embora já existam movimentos pela sua cassação. Movimentos, inclusive, populares. Na saída da delegacia, ele chegou a pegar um pescoção, um tapão de um aposentado de 64 anos. O homem foi autuado e comprometeu-se em comparecer para a audiência com a audiência de instrução com o juiz especial, que é do juizado especial. Mas é gritos de assassino. A mulher também foi... Disseram muita coisa em relação a ela. E depois, eles passaram cinco horas e trinta minutos depois. O crime aconteceu no dia 8 de março. Mas depois foi divulgado que uma empregada doméstica, que foi chamada para limpar... Ela também teria prestado depoimento para limpar a cena do crime. Para tirar todos os traços das agressões que ele praticava continuamente ao longo de muito tempo contra essa criança. O menino sentia tantas dores que, depois de uma surra que ele levou desse padrasto infame, tentaram lavar a cabecinha da criança, ele não aguentou nem que pegassem na cabeça dele. Depois ele aparecia mancando. E ele não contava para o pai, que é um engenheiro. É o senhor Borel. O senhor Luciel. Que estava em prantos. Dizendo, meu filho deve ter sofrido muito. Como deve ter sofrido meu filho? E, de fato, pelo que as investigações policiais apontam, a babá do menino relatava todas as agressões. Inclusive, contava para a senhora Monique, que era a mãe da criança. E ela nenhuma providência tomou. Ela protegia o seu namorado, o vereador Jairim. Depois apareceram outras mulheres que se disseram agredidas por esse marginal. Mas, no Brasil, as coisas acontecem, infelizmente, sempre para prestigiar os maus elementos. Para garantir que bandidos como esse permaneçam em liberdade. Os advogados estão aí, né? Para fazer o seu trabalho. Olha, imagina o senhor e a senhora que estão me vendo agora que esse mau elemento está preso por apenas 30 dias juntamente com a mãe da criança. Por determinação da juíza Elisabete Louro Machado, segundo o Tribunal do Júri do Rio de Janeiro. 30 dias, prisão preventiva. Pode ser prorrogada. É o trabalho que a polícia está realizando. Exatamente para que eles não continuem a interferir nas investigações. Inclusive, até alterar a cena do crime, eles alteraram. Agora eu fico pensando, meu Deus, o sofrimento que esses dois, esse casal do mal, impôs a essa criança. Quanta dor eles causaram a essa criança. Eu digo dor física. Também dor espiritual. Embora ele não tivesse a capacidade de compreender, porque as fotos que você vê, ele está até sorrindo. Fotos recentes. No dia em que o menino morreu, eles armaram todo o cenário, botaram ele no quarto, como se ele tivesse caído da cama. Mas os exames pós-mortem, os exames cadavétricos, mostraram que a criança foi submetida a agressões violentas. E que faleceu, de acordo com a perícia, e eles nunca colocam 100% de certeza. Mas ele diz, olha, provavelmente em face de agressões. Lesões tais e quais foram causadas causadas possivelmente por um objeto contundente. Coloquemos assim. E assim é que a perícia se desenvolve. A complementação das outras investigações, perícia do local, exame cadavérico, depoimentos, testemunhas, recolhimento de material nos celulares. Tem lá um celular de uma mulher, que era a Babá, onde ela mandava as mensagens, que já foi inclusive divulgado pelos jornais, pela grande imprensa. E a gente só tem a lamentar, eu sou defensor da criança e do adolescente. Essa atribuição me foi outorgada pelo Ministério Público do Estado do Piauí, ainda no ano distante de 1999, por conta da minha atuação na imprensa, em defesa da infância e da juventude, em defesa da criança e do adolescente. Eu não arredo um minuto desse compromisso de lamentar profundamente nas minhas orações. Todos os dias eu coloco as crianças. Eu acho que essas pessoas, elas não pensam nem em Deus, elas não têm nem Deus no coração. Eu coloco todos os dias as criancinhas do Brasil inteiro, pedindo proteção por elas. E quando acontece um caso como esse, eu fico muito abalado. Claro que eu estou também abalado pelas perdas, razão da pandemia, mas abalado mais ainda quando me vejo diante de uma situação como essa, em que uma criança indefesa, indefesa em todos os sentidos, é submetida a uma tortura continuada por anos e meses a fio, até que ela vem a perecer sobre as mãos terríveis de um elemento horroroso como esse doutor Jairinho. Eu espero que esse camarada mofe na cadeia e espero que ele receba dos seus companheiros de detenção o tratamento que ele merece, esse bandido. Tony Rodrigues, Além da Notícia.